A escola Cairala José Cairala aqui do município de Brasileia é uma escola de ensino integral Mas só que os alunos por falta de merendeira estão sendo liberados por volta de 11h45 da manhã Eles poderiam ficar o dia todo na escola, mas por falta de pagamento das merendeiras Que estão atrasado esse pagamento em dois meses, elas resolveram se afastar aqui da escola Prejudicando principalmente os alunos que estudam ensino integral E eles chamaram nossa equipe de reportagem para ver essa verdadeira situação Bom, a situação que está acontecendo aqui na escola é uma situação totalmente crítica E são dois assuntos a serem cobrados, principalmente do governo O primeiro é porque não estão pagando as nossas queridas, que a gente chama tias da cantina, há três meses E o segundo assunto a ser debatido é que a gente vai ficar pagando aula até janeiro E aí eu quero perguntar para o senhor governador, quando o senhor vai criar vergonha na sua cara E vai começar a priorizar a juventude e principalmente a educação E eu, enquanto aluno falando por mim, eu não fico chateada em estudar até janeiro Mas eu fico com vergonha de três meses as serventes aqui da nossa escola não estarem recebendo seu salário E passar um dia aqui nessa escola, elas poderiam muito bem estar fazendo faxina na casa de alguém Ou fazendo outra coisa para ganhar dinheiro, porque da mesma forma que o senhor tem suas contas, elas também têm A nossa equipe de reportagem também ouviu a diretora da escola, professora Ivana, que fala da real situação Atualmente, nós estamos numa situação assim, um pouco diferente As merendeiras que nós tínhamos, elas estão com dois meses que não recebem e elas resolveram paralisar Então nós, como integral, nós temos que passar nove horas na escola Mas nós temos que oferecer almoço para os alunos Nós temos 535 alunos e média são consumidos por dia 60 quilos de arroz no almoço É humanamente impossível nós, professores, outros funcionários, estar fazendo esse almoço Mesmo porque não é nossa função, elas estão preparadas para isso E como elas resolveram paralisar, nós agora só estamos trabalhando meio período Ou seja, quando às 11h45 os alunos são liberados para ir para casa e não retornam mais Mas por quê? Porque muitos residem na zona rural, não tem como eles irem na zona rural e voltar Então, a merenda está aí, a alimentação tem na escola, mas não tem quem prepare É uma situação muito difícil porque o integral, ele funciona integralmente Ou seja, durante o dia, os alunos ficam lá, almoçam e depois retornam para a sala de aula Mas, no entanto, em virtude dessa paralisação, a escola Cairala não está oferecendo almoço Em virtude disso, tanto alunos quanto funcionários estão se deslocando para suas casas Os funcionários vão, almoçam e retornam Mas os alunos, infelizmente, como muitos são oriundos da zona rural Não tem como eles retornarem para a escola após o almoço Eu recebi um áudio, né? E nesse áudio eles comunicavam que estava em negociação Estava em negociação Iam fazer um pagamento Se não falha a memória, era judicial Mas a situação fica ruim, fica caótica na escola Os alunos estão Foram, alguns pais já estão procurando a gente, né? E querem se mobilizar para que essa situação, ela se reverta Porque perde muito, o aluno perde muito Ele está apenas com 50% do que ele deveria estudar Então, é uma situação que nunca aconteceu A gente se surpreende E eu sei que não é só nossa escola As outras escolas também Mas, como elas não oferecem almoço É possível fazer um lanchinho básico Como um suco, uma bolacha Mas nós não Nós nos sentimos muito prejudicados Os alunos também E os pais, quando nos procuram Nós orientamos a procurar a coordenação do núcleo Porque eles que podem dar uma resposta para essa situação Do município de Brasileia ao Miandrade Para o Gazeta e Manchete